Olá gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal do Antecipa Black Friday da loja da Madeira Madeira Trago para vocês conferir hoje pessoal ofertas de imóveis para cozinha, espero que gostem das ofertas Se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, muito obrigada e vamos ao vídeo Vamos começar gente, por essa opção de cozinha compacta de 4 peças com armário e balcão Veneza GB pessoal preta Estava R$ 1.649,90 e agora está saindo por R$ 764,09 pessoal à vista no cartão Opix E agora gente, vamos para as próximas promoções E agora gente, vamos lá 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 E se gostam gente, deixa sempre acompanhando esse tipo de conteúdo Não vem com o tempo, inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações deste lado de vocês Muito obrigada e vamos lá E vamos lá E agora gente, vamos lá E agora gente, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E é isso gente que eu pude compartilhar pra vocês Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje Se gostaram deixa aquele like e inscrevam-se Muito obrigada e até mais